O aumento do divórcio na casa de 33,8%, comparando ao mesmo período do ano passado, possivelmente deu-se a quarentena em posse pela pandemia e também pela possibilidade, a partir de maio, dos divórcios serem realizados via eletronicamente nos cartórios de notas. Foi em maio que o colégio notarial do Brasil, autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, liberou uma plataforma nacional, liberando todos os atos realizados em cartórios para ser feito nessa plataforma eletronicamente. Isso quer dizer que estava esse número agora, pode ser um número que estava represado? Por causa da pandemia as pessoas não estavam conseguindo fazer? Sim, nos primeiros meses da pandemia esses números ficaram represados, os divórcios diminuíram e com a volta dos cartórios e os atos eletrônicos, a partir de junho tiveram esse aumento, tanto no estado de Goiás como nacionalmente. O Alex, vocês têm uma estatística aí de quem está se separando, assim, quem é casado de novo, casado recente, um ano, dois anos, ou pessoal, assim, igual o Claudio Silveira, que já está casado há 20 anos? É, a nossa plataforma, que chama Sensec, que faz toda a estrutura dos atos eletrônicos no Brasil, não dá esses dados para nós, dá os dados de quantos atos de divórcio foram realizados no Brasil e tanto nos estados. Ah, não tem nem a idade de quem está pedindo o divórcio. Não, a nossa plataforma não dá essa diferenciação, não. Então, você já vai entrar lá nesse aplicativo, já vai conversar com quem está lá, para acrescentar isso daí também, Alex, é uma dica. Não, pode ter certeza que nós vamos evoluir nesses pontos. E a gente, é até importante, né, Alex, a sua presença aqui também, para deixar o serviço, né, para as pessoas que estão aí precisando desse serviço, estão querendo separar nesse momento, fazem o quê? Então, a pessoa hoje que está em casa e está com atrito e resolveu divorciar, essa não é a nossa vontade, mas deve procurar ou ligar no cartório mais próximo, de sua confiança, ou então entrar no site do cartório, na plataforma do E-Notariado, do Colégio Notarial do Brasil, que lá terá todas as informações necessárias para realizar o ato. Você enviará os documentos, tudo de forma eletrônica, o tabelhão fará uma videoconferência e, posteriormente, para concluir o ato, a pessoa irá assinar por certificado ICP Brasil ou um certificado emitido pelo cartório de forma gratuita. O Alex, o povo está me perguntando aqui, para divorciar, é caro? Eu não estou falando depois da separação de bens, não, gente. Eu estou falando assim, é caro para você pedir o divórcio, você paga taxas, tem alguma coisa em relação a isso? Já que é cartório, né? Sim, os cartórios, existe o emolumento e a taxa se paga para o Estado, então, na hora de efetuar o ato, existe uma taxa, você paga sim. Tudo paga. Está vendo? O Alex, então, para casar, paga no cartório? Para casar... Paga. E para descasar, paga também. Tudo paga. Ei, Alex. Alex, se segura aí. Vamos colocar aqui, acompanha com a gente o resultado da nossa enquete, Alex. Nós perguntamos se foi por causa do coronavírus ou não que as pessoas estão se separando mais. Deu empate, Sara? 50% disseram que sim e 50% que não. Tem um povo sincero aí, né, Claudio? Quer dizer que tem um pessoal sincero aí, porque a maioria das pessoas põe a culpa na pandemia. Ah, é porque está tudo junto, porque está tudo misturado, porque não sei o quê. Pode ter outros problemas, né? O que você achou, Alex? Deu meia-meia ali, rapaz. Não foi só a pandemia, não. O povo ainda está duvidoso, ainda, se a pandemia está fazendo os casais se separar, ou já está sendo uma coisa cotidiana, né? Está certo, Alex. Valeu, muito obrigado, viu?